Dia a dia, os dores de mim, sendo São Jorge o meu dragão, Dividir meus segredos com a noite, minhas verdades com os céus, Trilhar as estradas que não brilhei, romper as portas, trancavas por mim, E assim minhas mãos saberão dos meus pés, e assim renascer, E assim renascer.